A noite seu banhão trovadores, que as monzelas esperam seus amores, e a lua estrela já lá está. A noite seu banhão trovadores, que as monzelas esperam seus amores, e a lua estrela já lá está. E a lua estrela já lá está. Noite escura de luzes cinquilantes, saia da curva do rio, caça a capa do estudante. A noite seu banhão trovadores, que as monzelas esperam seus amores, e a lua estrela já lá está. Noite escura de luzes cinquilantes, saia da curva do rio, caça a capa do estudante. Noite escura de luzes cinquilantes, saia da curva do estudante. E a lua estrela já lá está. Obrigada.